O que eu venho fazer aqui hoje é trazer um pouco das histórias e dos fatos do Movimento Paralímpico para que eles saibam, mas também traduzir um pouco isso para o dia a dia das pessoas. Os atletas com deficiência nos dão vários exemplos positivos e negativos que vale a pena refletir e a gente botar em prática na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional também. Essa palestra faz parte do mês do servidor, das atividades, e a ideia do mês do servidor é possibilitar ao servidor abrir a cabeça para uma série de áreas que o formam enquanto cidadão. Para a Olimpíada foi fundamental para que a gente tenha uma nova geração do que a gente está chamando de tomador de decisão. Não são as crianças que amanhã são os futuros tomadores de decisão, futuros senadores, futuros governadores, prefeitos, mas também o futuro dono de uma venda que vai colocar uma rampa na frente do seu estabelecimento para que o cadeirante possa entrar, o futuro dono de um restaurante que vai ter um cardápio em braile, um futuro executivo que na hora de selecionar um funcionário não vai fazer discriminação se ele vier numa cadeira de rodas, se ele for cego, ele vai igualar a todos. A Paralimpíada muda a percepção que a gente tem a respeito da diferença, de quem é diferente de nós. E nas crianças isso acontece de uma forma mais rápida. E por que é tão importante? Porque o veículo é o esporte. O esporte consegue transformar a gente de dentro para fora sem que alguém tenha que ficar nos dizendo o que fazer. É uma transformação que parte de dentro do indivíduo. Nunca é demais falar de acessibilidade, de questões de sustentabilidade, de equidade. Acho que são valores que a gente tem que sempre ter em vista. Até que eles estejam tão absorvidos na nossa cultura que eles não precisam mais ser destacados dos demais. A gente tem uma frase no Comitê Paralêmico que a gente detesta, que diz assim, a gente tem que tolerar as diferenças. A gente acha que mais, a gente tem que respeitar e valorizar as diferenças. A pluralidade, a diferença é que faz o mundo um lugar mais rico, seja no ambiente de trabalho, seja na nossa casa, seja na sociedade. Então essa é uma das mensagens que a gente consegue atingir ou consegue disseminar tão bem com a performance dos nossos atletas. Comitê Paralêmico Comitê Paralêmico Comitê Paralêmico